Ai Mariazinha, eu sei que tu gosta A bregadeira de origem tá de volta Vai que vai que vai que vai Vem que vem que vem que vem Vai que vai que vai que vai Boizinho, o rei da bregadeira Muge do caraco, o arco anda estourado Maria, Mariazinha, brigo com João Ela deu fuga pro baile pra evitar confusão Maria, Mariazinha, ela já tá solteira Partiu pro paredão, só bolou louco e bregadeira Olha a cara de preocupada que Maria tá no bailão Eu subo no paredão, desço no paredão No baile solteiro e vou sentar em outro João Eu subo no paredão, desço no paredão No baile solteiro e vou sentar em outro João Maria não quer confusão, só quer bolou louco e bailão Tá senta, 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 furra vetão Pra quica, 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 quica do paredão Tá senta, 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 furra vetão Tá quica, 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 quica do paredão Olha a cara de preocupada que Maria tá no bailão Eu subo no paredão, desço no paredão Tô no baile solteiro e vou sentar em outro João Eu subo no paredão, desço no paredão Tô no baile solteiro e vou sentar em outro João Que que é isso, Dona Maria? Desse jeito seu João não aguenta O rei da bregadeira, dá bater no paredão Maria, Mariazinha, brigo com João Ela deu fuga pro baile pra evitar confusão Maria, Mariazinha, ela já tá solteira Partiu pro paredão, só bolou louco e bregadeira Olha a cara de preocupada que Maria tá no bailão Eu subo no paredão, desço no paredão Tô no baile solteiro e vou sentar em outro João Eu subo no paredão, desço no paredão Tô no baile solteiro e vou sentar em outro João Maria não quer confusão, só quer bolou louco e bailão Tá senta, 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 furravetão Tá quica, 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 quica do paredão Tá senta, 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 furravetão Tá quica, 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 quica do paredão Olha a cara de preocupada que Maria tá no bailão Eu subo no paredão, desço no paredão Tô no baile solteiro e vou sentar em outro João Eu subo no paredão, desço no paredão Tô no baile solteiro e vou sentar em outro João O criador da bregadeira chegou Desde 2013 na cena Espantando o paredão Em 2023 completará Dez anos de bregadeira tem que respeitar Voizinho O rei da bregadeira Em nome de Bungi do Cavaco O alagoano estourador Puxa a beca dele e vem Vem, 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 vem Vai, que vai, que vai Que tali, que tali, que tali, que tali Que tali, 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 vai Bora, bora que hoje é dia Vou lançar a brava Chamba as amiguias que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Vou lançar a brava Chamba as amiguias que gostam da cachorrada Sequência de botadora na rama dessa malvada Sequência de botadora na rama dessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho e rebolada Vai se pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho e rebolada Vai se pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho e rebolada Vai se pá, pá, pá Pá nessa malvada Pá nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho e rebolada Vai se pá, pá, pá Pá nessa malvada Pujo do cavaco O alagoano estourado Bora, bora que hoje é dia Vou lançar a brava Vou lançar a brava Chamba as amiguias que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Vou lançar a brava Chamba as amiguias que gostam da cachorrada Sequência de botadora na rama dessa malvada Sequência de botadora na rama dessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho e rebolada Vai se pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho e rebolada Vai se pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho e rebolada Vai se pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho e rebolada Vai se pá, pá, pá Pá nessa malvada Puxa a bregadeira do momento é lançamento Briga comigo e quer voltar como se nada aconteceu Vou comentar amiga pra tu ver que tu perdeu Vou comentar amiga pra tu ver que tu perdeu Briga comigo e quer voltar como se nada aconteceu Vou comentar amiga pra tu ver que tu perdeu Vou comentar amiga pra tu ver que tu perdeu Eu vou macetar com força 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 Eu vou macetar Briga comigo e quer voltar como se nada aconteceu Vou comentar amiga pra tu ver que tu perdeu Vou comentar amiga pra tu ver que tu perdeu Liga comigo e quer voltar como se nada aconteceu Logomenta, amiga, pra tu ver que tu perdeu Logomenta, amiga, pra tu ver que tu perdeu Eu vou macetar, com força Eu vou macetar, eu vou macetar Fuge do cavaco, o alago é um estorado Eu vou macetar, com força Eu vou macetar, eu vou macetar Com força, eu vou macetar Abre a cadeira, envolvente da Bahia e do Brasil Avisa que explodiu, boyzinho O rei da pregadeira, ele se deu sim Vai que, vai que, vai que, vai Vem que, vem que, vem Liga comigo e quer voltar como se nada aconteceu Logomenta, amiga, pra tu ver que tu perdeu Logomenta, amiga, pra tu ver que tu perdeu Logomenta, amiga, pra tu ver que tu perdeu Eu vou macetar, com força Eu vou macetar, eu vou macetar Com força Eu vou macetar, eu vou macetar Com força Eu vou macetar, eu vou macetar Com força Eu vou macetar Eu digo E vai, o criador da brincadeira chegou Hoje no cavaco, o alagoano estourado Que curioso, quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai ficar de costa pra eu avaliar tua bunda E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai ficar de costa pra eu avaliar tua bunda E quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando A pegadeira envolvente da Bahia e do Brasil Avisa que explodiu Em nome de Bugis e o Hits Jeff Mix explodiu Que curioso Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai ficar de costas pra eu avaliar tua bunda E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai ficar de costas pra eu avaliar tua bunda E quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando É Hit, DJ Kuga, Wesley, Safadão e Zé Felipe Pra bater do paredão Vai que, vai, que, vai, que, vai Vem, que, vem, que, vem, que, vem Meu Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Faz uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black e lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da foca Que vive a vida louca e ela quer gozar Black e lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da foca Que vive a vida louca e ela quer gozar Aumenta o volume do seu paredão Que chegou, ózinho, o rei da bregadeia Eu digo, tali, 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 vai Meu Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Faz uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black e lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da foca Que vive a vida louca e ela quer gozar Black e lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da foca Que vive a vida louca e ela quer gozar Meu Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Faz uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black e lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da foca Que vive a vida louca e ela quer gozar Black e lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da foca Que vive a vida louca e ela quer gozar A brincadeira envolvente da país e do Brasil Avisa que explodiu Vai tá de volta às origens O criador da brincadeira chegou Tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Inocentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match, ela olhou pro boyzinho Doida quer se envolver Ela falou que tá meca e me pediu um chiclete E eu pensando em fuder Ela com a boca no Mabalu Ela com a boca no Mabalu Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu tiro Ela com a boca no Mabalu Ela com a boca no Mabalu Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu tiro Ela com a boca no Mabalu Ela com a boca no Mabalu Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu tiro E ela suga, e ela puxa A habilidade dessa vida é absurda Ela rebola essa língua no meu chiclete Imagina essa filhada puta E ela suga, e ela puxa A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa língua no meu chiclete Imagina essa danada fazendo boquete Em nome da carreta, Evolution Alô meu parceiro Macarão Alô Leandro Aumenta o volume do paredão Que eu tô de volta das origens Tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Inocentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela olhou pro boizinho doida, quer se envolver Ela falou que tá mega e me pediu um chiclete E eu pensando em fuder Ela com a boca no Mabalu Língua no meu chiclete Imagina essa filhada puta E ela suga, e ela puxa A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa língua no meu chiclete Imagina essa danada fazendo boquete É envolvente, é envolvente e diferenciado Tá ligado que é pesado Ninguém mandou tu ser gostosa Ainda ser brava na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa Ainda ser brava na mamada Turma desavisada Leitada na cara Turma desavisada Leitada na cara Bate o neurose com flash Que eu tava gravando o vídeo Bate o neurose com flash Que eu tava gravando o vídeo Calma bebê Tá no Melhores Amigos Calma bebê Tá no Melhores Amigos Calma bebê Tá no Melhores Amigos Bate o neurose com flash Que eu tava gravando o vídeo Bate o neurose com flash Que eu tava gravando o vídeo Calma bebê Tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Moicinho, o rei da brincadeira Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Turma desavisada, leitada na cara Turma desavisada, leitada na cara Bate o neurose com flash, que eu tava gravando vídeo Bate o neurose com flash, que eu tava gravando vídeo Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Bate o neurose com flash, que eu tava gravando vídeo Bate o neurose com flash, que eu tava gravando vídeo Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Boizinho, o rei da brincadeira Vai que vai, que vai, que vai, que vai Vem que vem, que vem, que vem, que vem Em nome do historiador da mídia Avisa que é pressão no paredão Aumenta o volume do seu paredão Vai que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Vem que vem, vem que vem, vem que vem, que vem, que vem, que vem Boizinho, o rei da brincadeira Pra bater no paredão Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da puta e a que gosta do que não presta A sociedade anda mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar Eu sou botada assim, eu vou botar daqui, não vale nada Botada desapegada, bota, 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 vai Bota, 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 nada, nada Bota, 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 vai Bota, 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 bota na safada Eu sou botada assim, eu vou botar daqui, não vale nada Botada desapegada, bota, 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 vai Bota, 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 nada, nada Bota, 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 vai Bota, bota, bota na safada Bota, 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 bota Bota na brincadeira Envolvente da Bahia e do Brasil Avisa que explodiu Salve, salve, vice-mari Alô, Natanzinho Alô, Felipe Amorim Na pegada do Moisés, amigo, assim Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da puta e a que gosta do que não presta A sociedade anda mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar Eu sou botada assim, eu vou botar daqui, não vale nada Botada desapegada, bota, 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 nada, nada Bota, 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 bota na safada Eu sou botada assim, eu vou botar daqui, não vale nada Botada desapegada, bota, 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 nada, nada Bota, 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 bota na safada Bota, 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 bota Ó pra esse balanço Na pegada do boizinho é diferente Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da puta e a que gosta do que não presta A sociedade anda mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar Eu sou botada assim, eu vou botar daqui, não vale nada Botada, desapegada, bota, bota, vai, bota, 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 nada, nada Bota, 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 vai, bota, bota, bota na safada Eu sou botada assim, eu vou botar daqui, não vale nada Botada, desapegada, bota, 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 vai, bota, 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 nada, nada Bota, 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 bota na safada Bota, 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 bota Em nome de Long C10 RT7 C10 Alcior de Paredão Boizinho, o rei da bregadeira Bota a mão no chão, no chão O boizinho vai te dar catuca, dão, dão Bota a mão no chão, no chão O boizinho vai te botar com pressão, pressão Bota a mão no chão, no chão O boizinho vai te dar catuca, dão, dão Bota a mão no chão, no chão O boizinho vai te botar, 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 botar Com pressão Bota a mão no chão, chão, chão E pide esse rabetão, chão, chão Fuge do cavaco, o alagoano estourado Sarra da peça de montão Foi no baile de favela Que o Viela jogando rabitão pro ar Foi no baile do Mandela Que o Viela jogando rabitão pro ar Bota, 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 bota Bota a mão no chão, no chão O boizinho vai te dar catuca, dão, dão Bota a mão no chão, no chão O boizinho vai te botar com pressão, pressão Bota a mão no chão, no chão O boizinho vai te dar catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão Bota a mão no chão, no chão O boizinho vai te botar com pressão, pressão Bota a mão no chão, chão, chão Ip nesse rabitão Tão, tão, tão Tá gostosão Sarra da peça de montão Foi no baile de favela Que o Viela jogando rabitão pro ar Foi no baile do Mandela Que o Viela jogando rabitão pro ar Pra me provocar Alô, tô gravando Então solta Só pras gostosas Foi o mais o que falou Pra bater no palitão Vai que vai que vai que vai Vai que vai que vai Cafajeste e cara de bandido Barcante dos quadros Do jeito que elas gostam Os playboys, meu Deus, pate que é perigo Sobe com serrão pra roça na Bota Minha vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a pente maldosa Malandra, gostosa Vai sentar com força com essa rabacabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a pente maldosa Malandra, gostosa Vai sentar com força com essa rabacabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a pente maldosa Malandra, gostosa Vai sentar com força com essa rabacabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rabacabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rabacabulosa Puxa a brecadeira do bombeiro É nós sabendo Nós então, o rei da brecadeira Em nome de Itabu, nas CDs Tala e CDs, o moral de Leos Explodiu Amizade que é pra explodir no paredão Boicinho, o rei da brecadeira Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é sua vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Avisa que é repertório novo no boizinho Rei da brecadeira Origens É hit, Mari Fernandes E macio sensação Pra bater no paredão Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é sua vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Vai beber Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Em nome de Black CDs Cleiton CDs, o homem da mídia Sankler CDs Estourou do Paredão A bregadeira em uma vez da Bahia Boyzinho, o rei da bregadeira Safada, indecente Fogueta, marreta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi mais Quando a saudade bateu O endereço, você já sabe Pode ficar à vontade Na base, maldade Faz bater Então menina, se prepara Primeiro toma jack, depois leite na sua cara Piranha treinada Desce, vai na vara O verde te enlouquece e tu fode Alucinada, alucinada Então menina, se prepara Primeiro toma jack, depois leite na sua cara Piranha treinada Desce, vai na vara O verde te enlouquece e tu fode Alucinada, alucinada Puxa a bregadeira do momento É lançamento Em nome do Paredão Megazord Alô, Pepeu Alô, Vandelson Safada Indecente Fogueta, marreta Ela me chamou Como de costume Nunca me assume Mas Quando a saudade bateu O endereço, você já sabe Pode ficar à vontade Na base Maldade Faz parte Então menina, se prepara Primeiro toma jack, depois leite na sua cara Piranha treinada Desce, vai na vara O verde te enlouquece e tu fode Alucinada, alucinada Então menina, se prepara Primeiro toma jack, depois leite na sua cara Piranha treinada Desce, vai na vara O verde te enlouquece e tu fode Alucinada, alucinada Então menina, se prepara Primeiro toma jack, depois leite na sua cara Piranha treinada Desce, vai na vara O verde te enlouquece e tu fode Alucinada, alucinada Avisa que é repertório, origens O boizinho, o rio da pergadeira O criador da pergadeira chegou Puxa a pergadeira e vai Avisa que vem hit novo, o boizinho rei da pergadeira e o dono da cachorrada Não retura Menina debochada Pronta, combate Menina debochada Pronta, combate Seu cabelo bate na puta Minha mão bate Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Joga a bunda, lança o pé 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 Seu cabelo bate na puta Minha mão bate Bate, bate Bate, bate 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 Minha mão bate 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 Minha mão bate Seu cabelo Ser hit O boizinho bota na pergadeira, rapaz É diferente É inovente Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Lança o peito, joga a bunda, lança o peito 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 Joga a bunda, seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate Pode avisar que é Hit Dão Ventura E Bárbara Labres Alô André Ramos Pensou em pendrives, SSD, cartões de memória e cabos de celulares de alta qualidade? Pensou o Master?